Bem-vindo ao One Classroom. Eu sou o Mitch Tilson, do One Championship, e hoje no Classroom vamos dar uma geral sobre o uso dos cotovelos nas artes marciais mistas, o MMA. Existem quatro tipos de cotoveladas que nós vamos mostrar hoje. A primeira é a horizontal, ou chamado cotovelo cortante. Essa é a mais popular, porque é a mais efetiva. Ela é dada de um ângulo em que você pode realmente gerar muita energia com o movimento de todo o seu corpo. A próxima cotovelada é a lança, ou cotovelo de barbatana, de tubarão. A jogada deste golpe é que ele vai direto, bem no meio da guarda do seu adversário. Isso divide a guarda e dá para atacar bem no meio. Você pode atacar o corpo e a cabeça. O que faz essa cotovelada tão efetiva é o movimento gerado pelo corpo que vai direto no meio. A próxima cotovelada é conhecida como cotovelo Tomahawk. Tomahawk. Agora, este cotovelo é extremamente efetivo e realmente uma grande arma para ter no seu arsenal de golpes. Ela vem de um ângulo estranho. Você praticamente levanta o braço e se choca contra o oponente. A próxima cotovelada pode ser a mais bonita de todas. O cotovelo giratório cria muito impulso e pode causar muitos danos. Mas o que faz o cotovelo giratório tão efetivo é a forma que você tem de mudar de posição para acertar corretamente. Você abaixa e gira passando direto pela guarda do seu oponente para acertar a cotovelada. E isso cobre todos os meus quatro tipos favoritos de cotoveladas usadas nas artes marciais mistas hoje. Obrigado por assistir a One Classroom. A gente se vê na próxima.